Música 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 Aqui! Amém! Vocês ainda estão aí? Bora acompanhar! Somos um só! E agora quero apresentar a Chabanda Incrível! E aqui, de cubano, Léo Spinoza! E agora quero apresentar a Chabanda! E agora quero apresentar a Chabanda! E agora quero apresentar a Chabanda Incrível! E agora quero apresentarei! Com ação, com ação, com ação, com ação Anda! Anda! Com ação, com ação Minha Pentecoste Minha Pentecoste Minha Pentecoste Com ação, com ação Minha Pentecoste Amém. A sua senhora faz-me recordar Que eu olho de mar, que eu sou E que eu estou a ligar Mas penso-me ganhar, mas sempre saber Mas não me ligar, quando eu me ligar A minha maneira Eu sempre canto o que eu sinto A minha maneira Sinto com paz e vou cantando Sem fronteira Eu sempre canto o que eu sinto A minha maneira Sinto com paz e vou cantando Sem fronteira A minha maneira Eu sempre canto o que eu sinto E quando eu canto o que eu sinto A sua maneira Eu sempre canto o que eu sinto A minha maneira Eu sempre canto o que eu sinto Eu sempre canto o que eu sinto Eu sempre canto o que eu sinto Não me quero ver Todas as amigas me ardiu Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Para mim eu quero Eu quero, eu quero Eu quero disfrutar Não me perdi Não me perdi, não me perdi Como você fica Amém. Eu quero, eu quero, eu quero maravilhas, eu quero, eu quero, eu quero te desfrutar. Deixamos ser como o sol, nem todos somos iguais. Hoje eu não quero saber o que eu mais quero viver, sair comigo e não vou lembrar amanhã. Eu sou o Vitão, eu não me quero beber, eu morro com minha família e todos nós somos iguais. Eu quero, eu quero, eu quero maravilhas, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero te desfrutar. Vamos à última! Música Eu sou o Vitão de lá dentro, sou o orgulho de ser tão bom, vou cantar com sentimento e vou mostrar ao mundo quem sou. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ser bem alto! Aplausos Aplausos Aplausos